Música 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 I, I feel like a monster I feel like a woman is just beneath the skin I must confess that I feel like a monster But I feel like I'm getting a little bit wrong So I'm going to do this video And let's do that like, subscribe And let's go for the video Because it will be right Well, as I said in the title The new game of BN10 Reboot 2017 And what is this game? It's really cool It's been released on several platforms All platforms that I'm going to talk about They are already available The PS4, which is one of the main ones There is also the Xbox One The Nintendo Switch Sendo that the Nintendo, the BN10 The franchise of the BN10 Is a part with the Nintendo, because here The Protector of Earth There is a Nintendo PS There is a Nintendo Switch And this year The Nintendo Switch That is the new one And there is a Steam A Steam is for PC And it's already available In the other video, I said that I would say 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 for 2018 But not It's already released It's already available The price is just $29,00 It's already available on the official site The game is on the PlayStation Right? The Nintendo Switch The Xbox The Mercado Livre The PS4 is on the PS4 The PS4 is on the Isag Games I will остав my link right In the description For you to watch the game But now I will tell you Some curiosities There will be The game is going to be 10 aliens The game is very canon Yeah Yeah No BN10 There will be 10 aliens Sendo que no Protector of Earth só tinha 5 né E no tipo outro jogo que tem por exemplo o Vilgat's Attack também tem 10 aliens Mas não são os principais E nesse jogo pela primeira vez vão ser os principais né O chama, o diamante, o XLR8, o Massa Cinzenta, o 4 Braços, o Insectoid, o 3T, o Bala de Canhão, o Super Selvagem e a Enxurrada né Os 10 aliens principais do Ben Pela primeira vez nós vamos ver o Massa Cinzenta, o Insectoid e o Ultratane Game né É a primeira vez que a gente vai ver eles em combate em game do Ben 10 E vai ter 3 vilões né Vai ter o Zomboso, 3 vilões principais O Zomboso, a Abelha de Rainha e os Climático né No qual vai ser um jogo bem legal né Pra quem gosta de Ben 10 vai ser bom Vai ter novos combos né Tem que ser bem louco, vai ter que arranjar, vai ter que fazer pontos né Pra poder desbloquear os combos e tudo E eu pretendo trazer a gameplay desse jogo né Ano que vem, depois que Por causa que quando terminar o Ben 10 Protector of Earth Aí eu pretendo fazer uma surpresa pra vocês Uma gameplay surpresa Vocês nunca vão adivinhar o que é que vai ser Mas assim terminar o Protector of Earth Eu faço essa gameplay e depois né Se der certo, se der tudo certo Eu comprar o jogo pela Steam né No PC Aí eu jogo esse novo jogo do Ben 10 Reboot né Então é isso né galera Esse foi o vídeo refeito né Espero dessa notícia Espero que vocês tenham gostado Agora já deixa aquele like Se inscreve no canal se for inscrito Compartilha o vídeo com seus amigos A seus favoritos E ative o sininho aí embaixo Para receber as novas notificações Beleza? Então é isso, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintal